E aí, TH! E aí, Don Clinhas! Só pra lembrar elas! Boa noite, usuários de lanço! E a papi tá do trono, pro cê bandelo DJ Don Clinhas, é ele de novo Ela queria baforar, na hora do sexo Eu comprei lança pra ela, porque ele é meu pente certo Mas ela não larga lata, tá parecendo criança Tá numa brisa, tá batendo onda Porra até na transa, você no lago lança 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 Na brisa que é bom, nós japonesinhos Senta pra caralho, anda a fumar comigo Ela queria baforar, na hora do sexo Eu comprei lança pra ela, porque ele é meu pente certo Mas ela não larga lata, tá parecendo criança Ela tá numa brisa, tá batendo onda Porra até na transa, você no lago lança 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 Na brisa que é bom, nós japonesinhos Senta pra caralho, anda a fumar comigo O Tiago aqui tá tocando, isso é Mandela O Tiago aqui tá tocando, isso é Mandela Você é Mandela O Tiago aqui tá tocando, isso é Mandela Rrrr